O oídio pode ser uma preocupação para o produtor de trigo durante períodos de tempo seco e clima ameno. O fungo pode sobreviver de uma safra para outra em plantas vivas de trigo. Transportado pelo vento, ele atinge as lavouras quando o clima é favorável. O oídio do trigo é específico do trigo. Existem o oídio da soja, o oídio da cevada, mas o oídio do trigo é específico do trigo. Ele não sobrevive na semente, não sobrevive nos réus culturais. Aqui no Brasil, ele não vai sobreviver na palhada dele, não fica fonte de inóculo para a próxima safra. Existem outros locais do mundo onde tem inverno rigoroso, com neve, onde isso acontece, mas não é o caso do Brasil. Então, esse oídio vai sobreviver apenas nas plantas voluntárias de trigo, que vão ficar fora da estação de cultivo. E vão vir de outros estados que plantam antes do que o Rio Grande do Sul, chegando esses esporos pelo ar nas lavouras de trigo gaúcho. O fungo, ele consegue chegar na folha, consegue penetrar, infectar e fazer ciclos de multiplicação no intervalo mais curto, porque as condições são muito favoráveis. O que a gente pode ver por esses sintomas esbranquiçados sobre a folha, que são um mofo esbranquiçado aqui, né, essa característica, aonde o oídio vai cobrindo essa parte fotossintética da planta, afetando, então, a fotossíntese e a acumulação de fotossimilados. O nível de estrago que o oídio pode causar varia dependendo do estágio fenológico em que ele atinge a planta, indo da interferência no perfilamento da planta até a qualidade do grão que será colhido. Uma forma de o produtor se proteger da ação do fungo é a escolha de uma cultivar menos suscetível. Então, aqui nós temos uma cultivar moderadamente suscetível, para mostrar a diferença do nível de resistência que a gente pode encontrar dependendo da cultivar que foi escolhida. Então, a cultivar, essa aqui, apresenta uma suscetibilidade, o que a gente pode observar, por exemplo, nessa folha aqui, com um nível já elevado, porque as condições climáticas foram favoráveis, e nessa parcela aqui não foi feito nenhum tipo de tratamento de semente, nem aplicação da parte aérea. Já nessa parcela, nós temos uma cultivar moderadamente resistente ao oídio, e aí nós observamos que aquele mofo esbranquiçado, ele não está presente. Nessa parcela também não teve nenhum tratamento de semente, nem aplicação de fungicidas. Então, mostrando que existe uma resistência genética por trás dessa cultivar. O produtor precisa ficar atento ao momento certo da aplicação do fungicida, em função do clima e também do estágio fenológico de desenvolvimento da planta. O número de aplicações vai variar dependendo principalmente das condições climáticas. Então, esse é um fungo que não gosta muito de água livre. Então, normalmente, quando você tem chuva, o produtor se informa, fala normalmente que lava o oídio, né? Mas, na verdade, o que acontece é que você remove esse oídio muito das celos, dos esporos do oídio, ela acaba explodindo por causa dessa questão da água, né? Então, diminui um pouco a pressão. Mas, se as condições forem mais secas, ele vai se multiplicar ciclicamente, semana após semana. Um ponto importante que o produtor tem que estar atento, assistência técnica, é que muitas vezes, aplicações tardias, você tem o fechamento das entrelinhas, e aí a gente tem quase como um efeito guarda-chuva, onde o fungicida não vai atingir um grande fonte de inóculo, que é essa base da planta de trigo. Então, o fungicida não atingindo ali, não atinge o alvo, e isso causa redução de controle. E esse inóculo que vai estar agora, não vai ser morto pelo fungicida, ele vai conseguir esporular novamente e chegar nas folhas. Então, isso é um ponto muito importante que tem que ser levado em consideração no momento da aplicação.